A distância meu bem Que traz o remédio que te livra dessa dor No segundo em que eu me olhar nos teus olhos As horas vão parar E não importa se isso é caço ou caçador Água ou fogo, frio ou calor Quero te abraçar forte Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra ter meu mundo todo Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar fazer meu mundo novo A distância meu bem É uma bobagem, é uma ilusão Pois o coração pulsa forte e vai além Buscar nos teus olhos o brilho do amor Que da luz retrata, ilumina toda a cor No segundo em que eu me olhar nos teus olhos As horas vão parar E não importa se isso é caço ou caçador Água ou fogo, frio ou calor Quero te abraçar forte Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra ter meu mundo todo Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra sermos só nós dois de novo Vou te buscar pra ter meu mundo novo Vou te buscar pra ser um só nós dois de novo Fazer meu mundo novo Fazer meu mundo novo